Qual é a melhor corretora para investir? Nubank, Banco Inter, Rico, XP, Toro, Sofisa, Daicoval ou Clear? De todas essas corretoras, qual seria a melhor para você investir em 2024? E também em 2025, já que estamos na reta final de 2024. Bom, todo ano eu faço um vídeo desse tipo. Isso porque todo ano as coisas nas corretoras acabam mudando. Algumas passam a ser melhores e outras piores. Lembrando que esse vídeo não está recebendo patrocínio de nenhuma dessas corretoras, beleza? E o problema de um vídeo patrocinado é que eu não poderia ser sincero quanto aos pontos negativos da corretora, da instituição que está patrocinando. Então aqui eu falarei todos os pontos positivos e negativos dessas corretoras de acordo com a minha opinião e a minha experiência. E o porquê eu utilizo algumas e outras não. Mas antes, vamos começar pelo começo. O que é uma corretora? A corretora de valores é o intermediário que liga você ao investimento. Imagine o corretor de imóveis. Ele liga você que está querendo comprar um imóvel ao imóvel que está sendo vendido por alguém. Mas o imóvel não é do corretor. Então o corretor é apenas o intermediário. Ele é apenas a ponte. E em uma corretora de valores é a mesma coisa. Quando você investe em ações de empresas, em fundos imobiliários, em ETFs, em BDRs e em títulos de renda fixa por meio de uma corretora, a corretora apenas fez a ponte entre você e o respectivo investimento. É como se você estivesse aqui desse lado e os investimentos aqui do outro lado. E a corretora estivesse aqui no meio. Apenas permitindo que você tenha acesso aos investimentos. Se eu quiser, por exemplo, investir nas ações do Banco do Brasil, eu venho aqui no home broker de uma corretora. Aqui, como você consegue ver, eu estou no home broker da corretora Rico. E você consegue ver aqui que eu estou no book de ofertas, que são onde são enviadas as ordens por muitas pessoas. E muitas vezes de corretoras diferentes. E não precisa ser a mesma corretora para vender ou comprar da mesma corretora, como elas são apenas a ponte entre os investidores e os investimentos. Elas negociam entre si. Então aqui temos a XP, Toro, BTG, Clear, Agora. Então qualquer corretora negocia com qualquer corretora. Mas a maioria dos iniciantes não sabe quando uma instituição é uma corretora ou não. E existem várias empresas que atuam no mercado financeiro e que inclusive não são corretoras. Por isso, para ter certeza que uma instituição é uma corretora, você pode ir no site da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e é quem fiscaliza e regula o mercado financeiro. E o site é esse daqui, que você consegue ver, que é o sistemas.cvm.gov.br. Aí aqui, nessa tela, você vai vir aqui embaixo em Cadastro Geral, vai clicar em Acessar. Depois que você entrar nessa parte, vai cair nessa daqui. Aqui você consegue ver que nós temos aqui algumas informações. Aqui o que você vai colocar? Vai colocar o nome da corretora. Ah, eu quero saber, por exemplo, se o Daicoval é uma corretora. Então coloco aqui Daicoval, venho aqui e coloco esse número, 4922, procura. Aí, resultado da pesquisa apresentado e já temos aqui várias informações. Banco Daicoval, temos aqui o Banco Daicoval, ele é administrador de fundos de investimento imobiliário, é banco múltiplo e é corretora também. Então a gente consegue ver que ele é uma corretora também. Ele tem uma corretora integrada dentro do próprio banco. Ah, eu vou pesquisar uma outra instituição agora. Volto aqui, vamos pesquisar agora Binomo, que é bem conhecida aí no mercado. Pesquisando aqui, vamos ver se sai alguma coisa nessa pesquisa. Não foram encontrados participantes para essa consulta, então não é uma corretora. Ah, vamos ver aqui, e que option? Pesquisou aqui, procura, vamos ver se esse daqui é uma corretora ou não. De vez em quando tem algumas propagandas sobre isso. E o resultado não foram encontrados participantes para essa consulta, não é uma corretora. Então dessa forma você descobre se é uma corretora ou não. Se a gente coloca XP aqui, por exemplo, vamos ver o que vai aparecer. Clicou em procura, vai aparecer aqui a situação. Aí temos aqui várias informações também, né? Agente autônomo, tem várias informações aqui. E aqui embaixo nós temos corretoras, né? XP Investimento, CCTVM. Então é uma corretora. Então assim você descobre se uma determinada instituição é uma corretora ou não, se é vinculada a CVM ou não. Uma coisa que eu normalmente considero para investir por uma corretora é que ela seja taxa zero. Algumas corretoras aqui dessa lista cobram alguns valores para que você possa acessar certos serviços ou faça certas operações. Mas isso não significa que a corretora seja ruim, apenas que ela talvez seja destinada a pessoas com um patrimônio maior. Talvez essa corretora específica forneça serviços diferenciados, como por exemplo, assessoria personalizada ou algo nesse sentido. Você vai escolher então a melhor corretora para as suas necessidades. O fato é que não existe uma corretora que seja definitivamente a melhor de todas. O que existem são corretoras específicas para cada tipo de serviço. E o mais importante, não é de fato a corretora que você vai escolher, mas sim quais investimentos você vai fazer, porque é isso que realmente pode mudar a sua vida no longo prazo. E se você quiser aprender a investir de verdade e estruturar uma carteira de investimentos anti-crise, uma carteira global que te proteja no longo prazo, venha aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça já a sua matrícula para o meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. Que nesse momento está na quarta turma e com vagas abertas por tempo limitado. Agora eu irei mostrar para você a interface dessas corretoras e irei falar algumas coisas sobre cada uma delas. E fica no vídeo até o final, porque eu vou explicar o que acontece com o seu dinheiro investido se a corretora falir. E se você quiser utilizar outra corretora, sendo que você tem muito dinheiro em uma corretora, como que você faz para transferir a custódia dos seus investimentos, dos seus ativos. E eu vou começar falando aqui de três corretoras que fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo XP. Vamos começar então pela XP Investimentos, que é uma corretora gigante, tem uma série de produtos e serviços. E além de corretora, ela também é um banco digital oferecendo serviços e produtos variados. Como você consegue ver aqui no aplicativo, você percebe que é um aplicativo bem intuitivo e super fluido. Aqui você poderia clicar nessa parte de bolsa para buscar os investimentos. Vim aqui pesquisar um ativo específico, então poderia colocar aqui, por exemplo, TAI4, que são as ações da Thaisa. Então pesquisei aqui, cliquei em cima, já aparece aqui o investimento, eu posso fazer um filtro por semana para ver a variação do gráfico, mês, três meses, seis meses, doze meses, vinte e quatro meses. E aí clicando aqui em negociar, já viria nessa parte aqui na boleta, onde eu escolheria quantas ações eu quero comprar, quantas eu quero vender, se eu tiver ações da empresa. Aqui embaixo você tem o book de ofertas, você tem ordens de compra e você tem ordens de venda. Então tudo isso aparece aqui, é bem intuitivo para você negociar. Porém um ponto negativo, na minha opinião, na corretora XP, é que ela cobra para você fazer certas operações. Se você quiser, por exemplo, negociar ações aqui no mercado, seja comprando ou vendendo, você vai pagar R$4,90 em toda compra e em toda venda que você fizer. Ou seja, é R$4,90 por ordem. Se você comprar uma única ação, você paga R$4,90. Se você comprar mil ações, você paga R$4,90. Se você vender, é a mesma coisa. Vendeu uma ação, paga R$4,90. Vendeu mil ações, paga R$4,90. Fora que se você tiver a assessoria, cada ordem custa, na verdade, R$8,90. Então uma ação custaria R$8,90. E existem ações que custam menos do que isso. Por isso, normalmente, para quem tem pouco patrimônio, para quem está começando agora, para quem é iniciante, eu não recomendaria corretoras XP, existem outras que seriam melhores. Mas para quem já tem um patrimônio muito grande, quer uma assessoria, quer um atendimento personalizado, aí pode ser que faria sentido, porque o custo seria realmente muito baixo relativo a todo o patrimônio. A próxima corretora escolhida é a corretora Rico, que também faz parte do grupo XP. O aplicativo é muito parecido. Aqui você consegue ver que o meu gráfico está um pouco estranho, com uma queda de 81%. Mas isso aconteceu porque eu fiz uma transferência de custódia e o gráfico ficou desse jeito. Agora eu não tenho nenhum dinheiro nessa corretora, eu transferi tudo para o Banco Inter. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a transferência de custódia. Mas como você consegue ver, essa conta é bem parecida com a da XP. A única coisa que muda mesmo são as cores, que predominam o laranja. Então pesquisando aqui um ativo, BBDC3, que são as ações do Bradesco, você teria uma boleta de compra aqui, bem parecida. Então você tem aqui o gráfico de semana, mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, do mesmo jeito. Clicaria aqui em negociar, aí tem aqui umas novidades, aqui eu vou pular essa parte. E aqui você tem a boleta de compra, com as ofertas, tudo isso daqui. Beleza? Então você poderia comprar, clicando aqui em comprar ou vender, escolher aqui a quantidade que você quer. Enfim, é praticamente a mesma coisa da XP, a diferença é que aqui é totalmente taxa zero. Então esse é o ponto positivo da corretora Rico. Então a XP seria recomendada para pessoas com patrimônio muito grande, já a Rico seria para iniciantes, pessoas que têm menos patrimônio e não querem pagar taxa nenhuma. E por último nós temos a Clear, que também faz parte do grupo XP. Então XP, Rico e Clear fazem parte do mesmo grupo. A diferença que existe então nas corretoras é o público-alvo. A XP é para pessoas com patrimônio muito grande, a Rico é para pessoas com patrimônio menor. Já a Clear é mais recomendada para pessoas que querem fazer day trade. Então ela é bem voltada para o trade. Se você clica aqui em investimentos, por exemplo, você tem várias informações aqui. Clicando em conta, você tem a sua conta, bolsa, aí você poderia negociar os ativos. Ela é bem mais voltada para a trade, tem vários materiais sobre isso. Então você tem ativos em garantia que você pode colocar aqui. Clicando aqui em pesquisar ativo, é praticamente a mesma coisa, o mesmo layout da XP e da Rico. Aqui você poderia pesquisar, por exemplo, BBAS3, as ações do Banco do Brasil. Então colocando aqui, já aparece o ativo com um layout extremamente parecido com o outro. Clicando aqui em negociar, você já teria aqui a mesma boleta de compra e venda que você tem na XP e na Rico. E aí clicando em comprar, você poderia negociar. Mas ela é mais voltada para quem faz day trade, é totalmente taxa zero, não cobra absolutamente nada. Nesse caso, para iniciantes, eu recomendaria a Rico, já a Clear, somente para quem quer perder dinheiro no day trade. E se você estiver gostando desse conteúdo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. E assim o YouTube entende que esse é um conteúdo bom e manda para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. Agora, na sequência, nós temos o Nubank, que inclusive passou por várias mudanças recentemente. Primeiro, ele comprou a corretora Easy Invest e mudou o nome dela para Nuinvest e deixou os dois aplicativos. Então, você tinha o Nubank e a Nuinvest, sendo o Nubank o banco digital e a Nuinvest a corretora desse banco digital. E alguns meses atrás, ele encerrou a Nuinvest e passou tudo isso, tudo que você tinha acesso lá na Nuinvest para o aplicativo do Nubank. Fez uma integração. Então, agora dentro do Nubank, você tem banco e corretora do mesmo jeito. Porém, muitas pessoas não gostaram dessa mudança e preferiam quando era um aplicativo separado. Eu, particularmente, não utilizo o Nubank para fazer investimentos em Bolsa de Valores, então, eu não sei se ficou bom ou não. Se você utiliza, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Dentro do Nubank, como você consegue ver aí rapidamente, é possível investir nas caixinhas, que é uma opção bem interessante de renda fixa. Além disso, tem também outros investimentos como CDBs, LCI, LCA, fundos de investimentos, tesouro direto e renda variável. Lembrando que o Nubank é taxa zero de corretagem para qualquer produto e serviço, beleza? Agora, a próxima corretora é a corretora do Banco Inter, que é, sem sombra de dúvidas, a instituição que é a mais completa do mercado, pelo menos que eu conheço. É uma das mais completas. Porque, além de ser um banco, é também uma corretora. Nossa, mas existem outras aí que são banco e corretora também. Sim, mas o Banco Inter já é banco há mais tempo, oferece mais serviços. Então, eu considero mais interessante nesse sentido, além de ser uma corretora bem completa, não só por ter negociação de ativos de Bolsa de Valores brasileira, mas também negociação de ativos de Bolsa de Valores no exterior. Então, você consegue ter uma conta global também. Além disso, o Banco Inter é taxa zero para qualquer investimento que você fizer aqui, seja em ações, fundos imobiliários, renda fixa, qualquer coisa que você fizer, é totalmente taxa zero. Então, aqui na tela inicial do Banco Inter, clicando aqui em Invest, aqui embaixo, em Investir, você, primeiramente, iria responder um formulário, que é, basicamente, algumas perguntas para a corretora definir qual é o seu perfil de investidor. Depois disso, você chega nessa parte aqui, tem aqui em Mostrar Mais, todos os investimentos. Então, você tem aqui em Renda Fixa, Tesouro Direto, tem Ações Brasil. Vamos clicar aqui em Ações para a gente ver como seria o Home Broker aqui. Então, você clicando aqui em Buscar Ativo ou Empresa, poderia pesquisar uma empresa aqui, né, Fleury, por exemplo. E aí, aqui embaixo, você já tem o gráfico, você tem a boleta de compra aqui embaixo. Então, vamos colocar em Comprar e aqui você iria escolher a quantidade de ativos que você quer e tudo mais. Nesse caso, eu iria agendar uma compra porque o mercado não está aberto nesse exato momento. Aí você me pergunta, beleza, eu entendi que existem corretoras e corretoras, algumas são melhores do que outras, mas e se acontecer da corretora falir? O que acontece com o meu dinheiro que está investido? Se a corretora falir, aquele dinheiro que está investido está protegido porque a corretora não detém aquele dinheiro. O dinheiro não está com a corretora, mas sim sob custódia da CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Bastaria você eleger uma nova corretora para receber aqueles recursos, aquela custódia. Mas existem casos onde o seu dinheiro estaria sim em risco. Por exemplo, se você ao invés de ter dinheiro investido, tivesse dinheiro na conta da corretora parado ali, talvez você fez uma transferência e deixou o dinheiro parado, ou então recebeu rendimentos e deixou o dinheiro parado, esse dinheiro estaria sim em risco. Mas como eu sempre digo, nunca deixe dinheiro parado porque você sempre vai ter uma perda para a inflação, você vai ter uma perda de poder de compra. Outra informação importante é sobre a transferência de custódia. Vamos supor que você tenha, por exemplo, um milhão de reais investidos dentro da corretora Rico, por exemplo, ou dentro do Banco Inter. Qualquer corretora que seja, você consegue transferir a custódia desses ativos. Então você não precisa se desfazer de todos os seus ativos, fazer a venda de um milhão de reais ali que você tem investido para transferir esse dinheiro para outra corretora, para outra conta. Bastaria você simplesmente fazer a transferência de custódia. Por que é interessante fazer isso? Porque quando você faz uma venda, dependendo de qual ativo você tem, você pagaria imposto por isso. Se você tiver lucro na venda de ações, vendendo mais de 20 mil reais no mês, você teria que pagar imposto sobre isso. Então para você não precisar pagar imposto desnecessariamente, você utilizaria um mecanismo de transferência de custódia, que é muito simples. Cada corretora geralmente tem o seu próprio passo a passo para transferência de custódia, mas se eu fosse, por exemplo, utilizar aqui o Banco Inter, olha só como é que seria. Você vem aqui no Google e coloca transferência de custódia Banco Inter. Pesquisando aqui, já aparece o primeiro site aqui, Ajuda Inter. Aí como transfiro meus investimentos para outra corretora? Então você teria o passo a passo aqui, passo 1, 2, 3, 4, 5 e pronto, fez a transferência de custódia, transferiu todos os seus ativos para outra conta. Então é bem simples, eu inclusive tenho um vídeo mostrando como que eu fiz a transferência de custódia dos meus investimentos da corretora rico para o Banco Inter. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards, caso você tenha interesse em saber como é feito. Agora a próxima corretora é a corretora do Banco da Ecoval, que inclusive é banco e também corretora. Esse é um banco que se popularizou bastante, principalmente depois do CDB de liquidez diária de 110% do CDI. E eu utilizo o Banco da Ecoval para fazer vários investimentos em renda fixa e também para manter a minha reserva de emergência nesse CDB de liquidez diária, que rende 110% do CDI. Mostrando aqui rapidamente o que você tem dentro do aplicativo do Banco da Ecoval, já de cara você tem essa parte aqui, onde você tem conta corrente, investimentos, minha conta. Clicando aqui embaixo em investimentos, que é o que importa para a gente aqui nesse caso, você já tem aqui uma série de investimentos que vai aparecer aqui agora, tanto de renda fixa quanto de renda variável, várias coisas nesse sentido. E aí você poderia negociar os ativos aqui. Eu particularmente não recomendo muito você utilizar o Home Broker do Banco da Ecoval, porque isso é inclusive um ponto negativo dele, ele cobra taxa para você investir, que nesse caso é uma taxa de R$2,50 por ordem. E considerando esse aspecto, eu preferiria investir pelo Banco Inter, que é totalmente taxa zero e super completo também. Já a parte de renda fixa do Banco da Ecoval é bem melhor, então nesse caso, renda fixa, eu escolho o Banco da Ecoval. Mas aqui, assim como na XP, existe um serviço de assessoria, então pode ser que para pessoas com patrimônio mais alto, seja interessante, seja um benefício ter conta e utilizar o Home Broker do Banco da Ecoval. Mas para quem está começando e tem um patrimônio pequeno, eu não escolheria nenhuma conta que não seja taxa zero. Além disso, o Banco da Ecoval dá um incentivo para novos clientes, que é basicamente um presente de R$150. E você consegue receber isso em três passos bem simples. O primeiro é abrir conta com o cupom mais rico, que é o meu cupom que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O segundo passo é você investir R$10 mil em qualquer investimento, a partir de R$10 mil em qualquer investimento. E o terceiro passo é você permanecer com esses R$10 mil ou mais investidos por pelo menos 90 dias. E no último dia útil do mês onde deu esses 90 dias, você vai receber R$150 direto na sua conta. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os detalhes, incluindo o cupom de indicação. Outra corretora que nós temos é a corretora Toro Investimentos. Nesse caso, é uma corretora que foi comprada pelo Santander, totalmente comprada pelo Santander, e oferece taxa zero de corretagem. Mostrando aqui agora o aplicativo da corretora Toro, como você consegue ver, é bem intuitivo. Todos os homebrokers, todos os aplicativos que eu mostrei aqui são bem intuitivos. E aqui você tem aqui embaixo, na parte de bolsa, os ativos que você poderia investir. Você poderia buscar pelo nome do ativo, então poderia colocar aqui, por exemplo, BBAS3, que são as ações do Banco do Brasil. Clicando aqui, já poderia investir. Então, se eu clico em comprar, vem aqui e eu posso aumentar a ordem de uma em uma ação ou de uma quantidade maior. É uma forma um pouco diferente, pelo que eu vi aqui, de você investir em ações. Você poderia ficar clicando aqui, ou então diminuindo aqui, ou simplesmente escrever um valor que você quer aqui em cima. Beleza? Continuar para a revisão e depois investir. Então, é bem simples de você investir também, sem complicações. E por último, nós temos a corretora do Banco Sofisa. O Banco Sofisa, que foi eleito em 2023 como o melhor banco do Brasil pela revista Forbes, ficou bastante conhecido depois de iniciar com o CDB de 110% do CDI com liquidez diária. Ele foi o primeiro a aparecer com esse CDB para um prazo considerável. Depois, o Banco da Ecoval e outras instituições acabaram copiando esse CDB. E eu utilizo ele também para fazer os meus investimentos em renda fixa. Agora, mostrando aqui o que você tem no aplicativo, clicando aqui nessa parte de cima, nos três risquinhos, já aparece aqui tudo que você tem disponível dentro do Banco Sofisa Direto. Então, clicando aqui em Investir, você já teria a parte de investimentos em renda fixa, fundos, renda variável e tesouro direto. Clicando aqui em renda variável, que é a parte do Home Broker, você poderia adicionar qualquer ativo aqui à carteira. Então, pesquisando aqui, por exemplo, TASA 4, colocando aqui em Mais, você já adicionaria esse ativo, que são as ações da Taurus. Clicando aqui em cima, você poderia investir. Então, aqui você tem Ordem, tem Stop, Stop Imóvel, que são outras opções. Mas, aqui em Ordem, você poderia colocar a quantidade de ações que você quer investir e o preço que você quer pagar. Lógico que você só vai conseguir vender ou comprar por um preço se existir uma ordem contrária nesse mesmo preço. Então, aqui o preço de mercado é 10,20 nesse momento, mas o mercado não está aberto agora. Teria que ser ali depois das 10 horas da manhã. Aí, eu poderia mandar uma ordem, por exemplo, a 10,15. Se ela fosse executada, significaria que alguém estaria vendendo a 10,15. Então, assim, eu poderia investir de forma bem simples aqui. É um aplicativo simples também de você mexer. O ponto negativo é que esse aplicativo não é tão fluido quanto outros que eu mostrei aqui, como o da XP, por exemplo, ou até mesmo o da Rico. E o Banco Sofisa também dá um incentivo para novos clientes, que é um presente de R$50,00 que você pode receber. E tudo isso em dois passos simples. O primeiro é abrir conta com o código que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. É um código de indicação. E o segundo é você investir a partir de R$1.000,00 em um CDB, LCI ou LCA, o que estiver disponível, que tiver prazo mínimo de resgate de 12 meses. Feito isso, você recebe em até 30 dias, R$50,00 direto na sua conta. E essas foram as corretoras que eu selecionei aqui pra você. Eu espero que você tenha gostado dessas informações. Se você quiser aprender a investir de verdade, montando e estruturando uma carteira de investimentos anti-crise, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição. E se você quiser receber informações, notícias, materiais relevantes sobre o nosso mercado financeiro brasileiro, vem aqui na descrição do vídeo, que tem um link de um grupo de WhatsApp. E nesse grupo eu mando todas essas informações periodicamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.